E eu, fala galera, é um Ecosoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de jogos de carro de Android. E hoje, rapaziada, eu vou tá trazendo pra vocês um jogo que é da mesma fabricante do CarX Drift Racing, né? Agora é o CarX Highway Racing, pois é. Mano, o jogo tem uma história fenomenal, a dirigibilidade é muito boa e eu vou tá trazendo ele aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, deixa o like, beleza? Metinha de likes aí de 1.200, vai, 1.200 likes pra gente fazer o próximo episódio desse jogo. Gostei demais e a gente vai trazer aqui pra vocês verem, beleza? Aqui tem o modo campanha, temos uma garagem que eu tô com um gorf aqui, tá ligado? Temos várias coisas maneiras, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Manos, se liga só nos upgrades que a gente consegue fazer nos carros, tá ligado? Turbina, chip, pistões, assim, o jogo é bem completinho mesmo, tá ligado? E tem algumas coisas por dinheiro e temos aqui, ó, no caso aqui, ó, o chip tuning, a gente só vai aumentar ele aqui mais, entendeu? No caso a turbina também, o pistão aqui, ó, a gente aumenta mais um, tá vendo? Aí ele aumenta aqui a aceleração já na hora. Mano, tô gostando muito desse jogo. É difícil, mano, eu gostar muito de um jogo de Android. Por quê? Porque a dirigibilidade, quando é 3D, a jogabilidade deixa a desejar, aí, ou senão o jogo é um pouco mal optimizado, ou alguma coisa do tipo. E eu gostei muito desse jogo, mano, não me pagaram nenhum real pra falar isso, tá? Eu gosto muito de jogos que tem um modo história e que tem alguma coisa legal. Olha só pra vocês verem, tem skin da polícia, olha, mano, e uma skin bonita. O gráfico do jogo é muito bonito, tem como aqui pintar o carro de qualquer cor. Tá vendo? Vou comprar aqui, pagar 2 mil pau aqui numa cor. Beleza. O jogo é assim, mano, carroceria, ó, dá pra tunar aí a parte da carroceria também, deixar o carro um pouco mais esportivo. Não é aquela coisa, nossa, né? Mas tá bacana, tudo que tá entregando, tudo que tem no jogo, ele tá entregando bem. Então curti. Vamos aqui pra vocês verem no modo campanha. O modo campanha começa com uma historinha, tá ligado? Uma história recompensa, achei muito bacana. Texas Investigação Começa. Fim de oferecer uma corrida de treinamento e um tempo de reação é a potência do carro, são importantes nas arrancadas. Aí beleza. Mostra essa daqui. Depois essa daqui. Sander é o líder famoso do Texas Racing. Que você começa já entendendo como funciona o jogo, né? Sander é o líder famoso do Texas Racing Club. Mostre a sua capacidade do seu carro e termine a corrida em um tempo especificado. Já ganhei essa corrida aqui também. Beleza? Show de bola. Aí aqui, mano, temos essa daqui com gente, tá ligado? Olha só pra você ver. A classificação dos carros e a classificação da corrida. Mostra aqui, tá ligado? E tá assim, ó. Stephanie disse que o seu objetivo no Texas é procurar os carros roubados. Sander é o principal suspeito. Vença os amigos do Sander para melhorar a sua capacidade de descobrir mais sobre os carros roubados. Bora lá, mano. Bora dar... Mano, vocês vão ver a jogabilidade disso aqui. Vocês vão falar assim, não, mas sério que isso é um jogo de Android? Mano, olha só que gráfico lindo. Eu apaixonei, mano. É tipo uma pegada meio que de asfalte, só que não tem aquelas acrobacias todas, tá ligado? Não tem aquelas acrobacias todas. É o jogo, é assim, o mais pegado no chão possível, tá ligado? Olha só, vou fazer uma ultrapassagem no BRZ aqui, ó. Meu carro tá bom. Meu carro tá bom. E olha, você liga nessa corrida, mano. Corrida espetacular, olha. Você tá doido, por emoção. Deixa eu passar. Olha aí, ó. E eu vou usar o Nitro lá no finalzinho. E o Nitro faz alguma coisa, tá ligado? É lógico que nós estamos na dificuldade regular ali, mas eu posso tentar ver se eu consigo colocar o mais difícil possível. Meu Gorfão tá levando. Meu Gorfão tá levando a corrida. Tô aqui primeiro de quarto colocado a 212 km por hora. O jogo, mano, roda liso, tá ligado? Com a qualidade boa, sem nenhum problema, tá ligado? Tem vários tipos de jogabilidade nele aqui. E vamos lá, 93% da corrida, 95%, 99% ganhamos a corrida. Gorfão aqui tá jogando demais, tá andando muito. Vitória! Chegou ao final com sucesso. Mostra aqui os bônus que a gente ganhou. Eu não ganhei porque eu já fiz essa corrida, eu só fiz pra demonstrar. E agora estamos aqui, ó. Estamos aqui. Ele conversa com a gente, mas como eu tô mostrando pela segunda vez, eu acho que não vai mostrar. Mas assim, aí ele é um chefão. Esse é o seu primeiro duelo com o Finn. Você tem que ganhar três vezes para se tornar um competidor do Clube Sander. Então vamos ganhar desse cara três vezes, porque eu sou o bichão, meu irmão. Ou não, né? Vamos lá, qual que é o carro do cara? Ó, o cara é um Mazda MX-5. Vamos lá, vamos atrás desse cara. Então agora é racha, duela, eu conto o cara. Vamos lá, e o cara já usou o nitro, meu irmão. Eu vou esperar o meu tiquinho, a melhor hora. Aqui, ó. Só de eu fazer reta aqui, ó. Ah, mano, o risco. Ah, lá, mano. É tipo Needed for Speed Underground 2, pra quem não lembra. Se você passa triscando o carro, você ganha uma habilidade a mais. Ai, quase que eu bati agora, hein. Quase, mano. Mas a jogabilidade é muito gostosa. Eu gostei muito da jogabilidade. Meu carro aqui tá fazendo ultrapassagens mericulosa. Ele tentou ali usar o nitro. E eu tô a 60% do jogo. Eita. Mano, e parece que tem fuga também, viu. Tem fuga aqui nesse jogo, mano. Eu achei muito top. Eu achei muito top. Ele tá bem atrás de mim ali. Eu não usei meu nitro ainda, não. Vou usar na melhor hora, porque aqui tá na curva. E toma. E toma. E pega então, golpão. Eu vou virar o novo dono do Texas, meu irmão. Quem manda aqui é eu. Me respeita. Vitória. Chegou na final com sucesso. Já ganhou uma nota. Ó, 4 mil. 4 mil. 4 mil. 4 mil. 3 mil, pau. Tome. Alguém sabe o que é isso que eu tô falando? Eu acho que você sabe. Olha lá. Vou me preparar melhor para a minha segunda corrida. Aí eu já mandei pra ele. Vamos lá, então, mano. Vamos lá, então. Pode fazer o que você quiser aí, que você vai tomar benga. Olha, ele preparou um pouquinho melhor mesmo pra corrida. Ele era 90, agora ele é 100. Eu ainda tô 7 na frente, porque eu acabei de limpar meu carro, né? Vamos ver se eu sou brutão mesmo, mano. Deixa o like, mano. Se você quer ver o segundo episódio desse jogo. Eu apaixonei. É, o carro dele tá andando mais um tiquinho, hein? Tá andando mais um tiquinho. Vou soltar o nitrinho aqui pra ver a melhor hora. Aí, ó. É, ó. Eu vou deixar o selo longe de mim não, meu irmão. Vou deixar o selo longe de não. Bati na traseira dele. Não podia, mano. Ele tá arrancando o fino dos carros ali pra ganhar. Ih, perdeu. Olha, mano. Ele passou no meio. Caramba, mano. O jogo tá ficando melhor, hein? O jogo tá ficando melhor. Passei aqui. Mano, eu tenho que juntar a Nito. Eu tenho que juntar a Nito. O cara tá na bota. Deu bom, deu bom, deu bom. Ele tá na bota. É, mano. Esse jogo vai ficar difícil, mano. Vai ficar difícil. Olha. Mano, você quer ver as fugas das polícias, mano. Eu fiz uma fuga com a hora aqui que eu falei, caramba. Ganhei a segunda. Eu acho que não precisa ter terceira, né? Eu já ganhei... Rapaz, quem manda aqui agora no Tex é eu. Né, não? Já ganhei mais quatro mil. Quatro mil! Quatro mil! E o bora. Próximo. Vamos ver o que ele tem pra falar. Beleza. Estou ficando cansado de você. Não há nenhuma chance da próxima vez. Vou fazer o meu melhor na última corrida. Desafio aceito. Bora lá, então. Vamos lá. Você é o bichão mesmo? Então vamos lá. Meu carro ainda tá ótimo. Essa daqui, eu dei uma penadinha, mas... Né? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, então. Entra pra dentro de mim, então, irmão. Fica que eu sou, piscina. Vou deixar ele sumir, não. Vou deixar ele sumir, não. Você está ligado que o carro dele agora tá melhor. É, é, oi. Pode perder de vista, não. Pode perder de vista, não. E eu tô ganhando um slip train aqui. Risco. Eu vou subir o nitro aqui e vou embora, hein. E ele tá com nitro também, essa arrombada. Deixa eu jogar aqui, ó. É, oi. Se você é bom mesmo, eu quero ver. Aqui é o Brian, meu irmão. Misturado com o Ken Block e o Van Diesel. Respeita. Respeita a minha história. Nossa, eu cheguei a bater, hein. Cheguei a bater. Essa daqui eu não dei nem colher de chá pra você, mano. Eu joguei o nitro mesmo, porque... Você tá zoando com o meu barra? Mano, a rua tá lotada, véi. Que doideira, mano. Apaixonei com o jogo, mano. Eu simplesmente apaixonei. Vamos lá. O Gorfão jogando o que sabe. Toma ali, mais nitro. 70%, mano. E ele sumiu. Não tô vendo mais não, hein. Tô vendo mais não. Tô vendo mais não. Não sei se vocês estão vendo, mas eu acho que já era. 80%. Bora, bora. Joga mais nitro nessa febre aí. Tá subindo, morrendo. Tá aguentando não, Gorf? Esse aqui é a versão 1.0. Tem golfe 1.0? Eu acho que não, né. Ou tem? Eu não tô sabendo. Deixa nos comentários. Eu não sei, eu não sei. Ganhei, mano. Eu sou o dono do Texas agora. Deixa eu ver. Ou não, né. Vitória. Ganhei 10 contas agora. Ah, moleque. Risco. Ah, eu ganhei quase 11. Ganhei uma caixa. Mano, eu acho bacana que jogo de Android caixa. Ah, a porra do anúncio. Aqui. Eu acho bacana que jogo de Android, né, mano. Tem caixa pra tudo quanto é lado. Você provou ser um bom piloto. Apareça quando quiser. Eu, Rei e os outros amigos de Sander. Ficaremos felizes em competir com você. Com certeza. Eu vou passar por aqui. Mas não assim. Não se esqueça de participar de outras corridas no mapa. Há muitos tipos delas com vários níveis de dificuldade. É, Stefania. Essa daqui, ó. Essa aqui é gente fina. Pra quê? Suas recompensas ajudarão você a pagar seu mecânico ou comprar um carro novo. Você precisa melhorar para derrotar todos os pilotos do Clube Sander. Beleza. Tamo junto. Você está indo na direção certa com a investigação de furto de carros. Torne-se melhor amigo de Sander. Isso vai ajudá-lo a descobrir... Mano, é tipo pique velozes e furiosos. Tá ligado, mano? Eu não sei se vocês estão curtindo, mas eu estou curtindo muito. Rei, Rei é o braço direito de Sander. É... Ela deveria saber sobre todas as coisas secretas. Você deveria ganhar dela para provar que você é o melhor. E o melhor jeito de entrar... E o melhor jeito. Beleza. O que é que eu devo fazer? Desafio Rei para um duelo. Mas o primeiro... Mas primeiro visite seu mecânico. Aqui está 20 mil... Oua! Nem o suficiente para fazer algum tuning. Caramba, mano! A mulher ainda me deu uma grana ainda. Eu virei... Rapaz! Eu estou quase virando um garoto de programa, porque eu estou vendo, né? Ó, Rei é essa mina aqui, não é isso? Essa mina aqui, ó. Mano, tem vários duelos aqui no mapa. Tem corrida. Tem nocaute, que eu não sei o que que é. Mas se vocês estralarem muito like, mano, eu vou mostrar para vocês. É lógico que eu vou. Vamos dar uma ida na garagem aqui. Mano, eu gostei do jogo. Assim, é difícil, mano. Eu gostei do jogo. Ó, temos um Miata de 30. Temos um Mini Cooper. Olha os carros, mano, tá ligado? Só carro bonito, mano. BRZ. Temos aqui uma BM. Temos aqui um Firebird, né? Pique Van Diesel. Ó, Dojão. Mano, apaixonei com o jogo. Se você gostou também, deixa o like. E pede o segundo episódio aí nos comentários. Valeu, rapaziada. Amanhã, esse mesmo horário, sai Pixels Car Race. Já está gravado. Eu até conversei com vocês no Instagram. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu!